Aqui em São José do Rio Preto foi muito interessante, muito legal a reunião aqui do interior, a reunião da região noroeste do estado de São Paulo, da região de São José do Rio Preto e Arassatuba. Muita gente, sucesso total, muitas coisas novas foram ouvidas por todos e acho que o caminho é esse, trocar experiências para cada dia estar melhor e a associação cada vez mais forte e fortalecida para fortalecer o veículo, o meio rádio e televisão.